Então eu vou jogar Akinator e eu vou... Primeiro eu já vou tentar acertar camelo. Tô pensando num camelo. É uma menina? Não, é um camelo. É brasileiro? Que camelo é brasileiro? Não tem camelo no Brasil, não. Não. Faz parte de um anime? Sei lá, se tem camelo em anime. Provavelmente não, anime na Ásia. Não tem camelo na Ásia, eu tenho sim, no Oriente Médio, né Felipe? Cala a boca. Seu personagem é real? Óbvio que é, pô. Todos os camelos são reais. Mora nos Estados Unidos? Não. É famoso pelo futebol? Nunca vi jogar futebol um camelo, mas pode ser. Viva da música? Também não. Marcelo Camelo, não pensei nisso aqui, hein. É político? Não. Já morreu na vida real? Pô, muitos camelos morreram, né, mas não. Mora no Brasil também? Já perguntou, né, Akinator. Tá fazendo a mesma pergunta de novo por quê? Tá confuso? Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Também não. Ele nem é famoso, pô. É um camelo. É apenas um camelinho. É um ator? Não. É de Portugal? Caraca, Akinator. Tá burrão, hein. Tem a pele branca? Não. Ele não perguntou nem se... ele não... é um ser humano, não perguntou nada, cara. Usa roupa? Não. Tem dois olhos? Tem. Depende se foi pra guerra, né. Às vezes o camelo pode ser só mono-olho. Tá no grupo agora de todas as coisas do universo com dois olhos. Exato. Não é um ciclope. Não é, opa, já tá vendo. É assustador? É, depende, né. Se ele tiver de noite um camelo atravessar a rua, tu não atrav... Vier na rua, tu não atravessa? Se tiver de dia, sim, aqui no Brasil? Opa. Seu personagem caminha sobre quatro pernas? Sim. É um cachorro? Não. É do Minecraft? Ele já tava iniciou, né. Falta camelo no Minecraft, tá vendo? Falta, eu concordo. Tem deserto, tem lhama, tem tudo. Usa moletom? Não. Oxe, gente. Tem garras? Também não. É um deserto? Nããão! Burro demais, Akinator. É um elefante? Não. Que isso é um mestre? O quê? Meu Deus, meu Deus. Não, o Vivi em Barcelona tem que ser um camelo, né. A pergunta decisiva foi essa. Ele tá... ele tá vindo ao live. Não, peraí, 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 isso foi muito sério. Gente, isso foi muito sério. Tipo, não mora em Barcelona. Camelo. Camelo. Ó, matei. Qual era a última dúvida que ele tava? Só pra chegar. Pra essa ter sanado. Tipo, essa matou minha dúvida. Gente, eu tô muito assustada. Não, eu não consigo entender. Porque de todos os animais de quatro patas, que não é cachorro, que não é elefante e que não tem garras... Só porque não mora em Barcelona. Só porque não mora em Barcelona, é um camelo. Eu tô muito horrorizado, mano. Eu tô muito horrorizado. Eu estou em choque que o Akinator descobriu o camelo, cara. Eu estou completamente horrorizado. Não é possível.